Eu queria falar um pouco da empresa, da Shopphysio. A Shopphysio, ela iniciou as atividades em 2003. Na verdade, eu sou o fundador da empresa. Comecei como alguns de vocês aqui começaram, sem nenhum investidor, com a coragem e com Deus. Tocando aí, dando força para tocar o nosso negócio. Eu digo que no começo foi muito difícil, como acredito que tenha sido para todos aqui que não começam com investidor. Então, comecei com muito apoio da sogra, falando que e-commerce em 2003 não dava certo, só dava fraude. Minha esposa também comentando que isso não iria vender, produtos de fisioterapia não iria vender pela internet. E só Deus realmente aí, a coragem de empreendedor, querendo começar um negócio. Comecei vendendo produtos nas clínicas, universidades de fisioterapia. E o mercado foi mudando. Em 2008, nós começamos a vender produtos de estética. Em 2010, a estética já representava mais que a fisioterapia. Então, houve a necessidade, com o tempo, de se criar outras lojas que seriam verticais, mais especializadas para esse público, que era o esteticista, o dermatologista e o cirurgião plástico, que acabava comprando esses produtos. Então, nós acabamos lançando uma vertical, a Shop Estética, que depois se tornou a loja estética. E também adquirimos, nesse ano, a Fest Saúde. Ou melhor, adquirimos, no ano passado, a Fest Saúde, que é uma vertical de saúde que nós trabalhamos com saúde e bem-estar de uma forma geral. Nós somos líder nacional de vendas de produtos para a estética e fisioterapia. E sempre fomos no e-commerce, foi a primeira empresa de e-commerce, como eu falei. E hoje nós somos uma das maiores empresas de produtos para a saúde do Brasil. E uma das três maiores na área de fitness. Contamos com mais de 7 mil SKUs. E hoje, com três lojas físicas. São Paulo, Fortaleza, que é uma franquia modelo, e Bauru, que iremos inaugurar. Bem, a empresa conta aproximadamente com 100 colaboradores. Estamos em Mojiguassu, nosso centro de distribuição. Nós saímos entre as 200 maiores empresas que mais cresceram no ano de 2015, pela Deloitte Exame. E também temos um crescimento médio de 50% nos últimos anos. Crescimento ao ano. E esse ano, apesar da crise, de tudo o que está acontecendo, estamos crescendo aproximadamente 20%. Estamos, assim, realmente na contramão de tudo o que está acontecendo. Apesar do e-commerce ainda ter alguns mercados que estão crescendo, nós estamos realmente com um bom crescimento. Pois bem, vamos falar aí de Marketplace. Nós atuamos hoje nos seguintes Marketplace. Casbaí, Walmart, Submarina, Americanas, são hoje os maiores. Nós ainda não somos um Marketplace. Mas está no nosso roadmap, ainda em 2017, ou seja, no próximo ano, sermos Marketplace também. Ou seja, subir catálogos de produtos para a saúde, ou produtos que complementam a clínica de fisioterapia, ou clínica de estética, para o nosso portfólio de produtos, lá dentro da nossa loja. Bem, vamos falar um pouco sobre os pontos de atenção hoje dentro do Marketplace. Um dos pontos de atenção é o estoque. Opções de venda de produtos considerando o lead time. Nós temos algo muito específico no nosso negócio. Como que eu comecei o negócio? Voltando um pouco para as origens. Quando eu comecei sem investimento nenhum, o que eu fazia lá em 2003? Eu pegava o prazo do fornecedor, o prazo de entrega do nosso fornecedor, e colocava no site. O cliente fazia o pedido, e nós fazíamos o pedido para o fornecedor, respeitando aqueles 15 dias, colocava uns 5 dias a mais para a entrega, para o cliente, para caso ocorresse algum problema, contava mais o prazo do transporte. Ou seja, naquela época, ainda se permitia começar um negócio dessa forma. Os e-commerces estavam começando, alguns davam um prazo de 10, 15 dias, o máximo que era mais rápido, talvez, dava 2 ou 3 dias, então não existia hoje D mais 1, D mais 0. Então as pessoas ainda, havia essa permissão. Porém, o nosso negócio, nós temos produtos de ticket médio muito alto. E para nós testarmos também alguns produtos hoje, nós ainda não temos investidor, então não temos uma capacidade de caixa para ficar investindo em produtos novos, que nós não temos certeza se eles vão vender ou não. E os marketplaces, na maioria deles, não permitem que você trabalhe com o prazo do seu fornecedor. Isso, de certa forma, nos limita em vender produtos também que estão customizados, que eu vou falar mais à frente. Por exemplo, nós também vendemos produtos como cadeiras de rodas. Uma cadeira de roda que vai ser customizada, eu não tenho como comprá-la e deixar em estoque. Então esse é um ponto de atenção, realmente, para os marketplaces, até porque muitas vezes, na nossa loja, o nosso produto acontece de acabar por algum pico de venda, e nós não deixamos o produto indisponível. Ele simplesmente troca o lead time, o tempo de entrega do transportador, e soma com o tempo de entrega do nosso fornecedor. Ou seja, isso hoje não é possível dentro do marketplace. Pois bem, outra dificuldade em determinar a categoria desejada dentro do marketplace. Na verdade, não é determinar, é criar. Como o nosso nicho é muito específico, eu não consigo chegar no marketplace hoje e falar eu tenho produtos de eletroterapia estética, que é o nosso maior mercado. Ou seja, eu tenho que encaixar no meu produto em uma categoria que muitas vezes é genérica. Ou seja, muitas vezes, o nosso cliente não vai ter a noção que um extra ou uma casa de Bahia vende um produto de eletroterapia estética. Ele não vai buscar isso aí lá. Ele não está acostumado a buscar isso em um marketplace como esse, de magazine. Ou seja, se ele estivesse navegando e existisse uma categoria, a possibilidade de venda seria muito maior. Então, essa é uma dificuldade sobre a questão de criar. O que realmente tem uma dificuldade, porque hoje são muitas categorias, quando você está falando em grandes magazines. Por isso que eu acredito que tem muita sinergia em marketplace, quando nós falamos de lojas de médio para pequeno porte. Porque aí existe uma maior facilidade. O que nós estamos hoje esbarrando são nas tecnologias que algumas lojas ainda não têm de integração. Mas esse é um fator a ser superado, como ponto de atenção. Nossa Unida Ascernos Luz